TENGO BULSAS COSAS TENGO BULSAS EN MI MENTE PARA RECORTAR MI DIA Y A MI CASA REGRESAR SON UN PAR DE MÁGICAS PRINCESAS CON PIJAMAS Y CON TRENZAS QUE JUEGAN A SER MAMÁ YA SE HAN DADO CUENTA QUE SOY DÉBIL Y CON SOLO UNA SONRISA PUEDEN TODO CONSEGUIR DE MI CORAZÓN SE HAN VOLTODO ELLAS Y ME ALEGRAN LA EXISTENCIA CON SOLO EN ELLAS PENSAR ENTRE GIMNASIA Y LA TARÉ VAN CRECIENDO MUY DE PIS MÁS LAS QUISIERA DE TENER Mas um dia se irão de casa E entre suas coisas levarão Um pedaço de minha vida que jamais se ingressará Mientras tanto quero dar-lhes tantas coisas Quero dar-lhes tanto amor, tanta atenção E ensinar-lhes cada dia a sua importância, a sua valor Quero cuidar-lhes o coração São como um jardim em primavera que se viste cada dia de beleza e esplendor São como palomas mensajeras que o Senhor mandou do céu Para falar-lhes de sua amor Entre a gimnasia e a tarde Mas um dia se irão de casa E entre suas coisas levarão um pedaço de minha vida que jamais se ingressará Mientras tanto quero dar-lhes tantas coisas Quero dar-lhes tanto amor, tanta atenção E ensinar-lhes cada dia a sua importância, a sua valor Quero cuidar-lhes o coração 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 Legenda Adriana Zanotto